Temos um papo básico, rápido e rasteiro, sobre harmônico, sobre distorções. As distorções principais, são várias distorções que o amplificador pode criar, gerar. Uma é a distorção de transiente, outra é a distorção por intermodulação, outra é a distorção por harmônico, distorção harmônica total. A de intermodulação é o batimento de duas frequências. Por exemplo, uma frequência de um quilociclo com dois quilociclos, eles batem conseguindo e gerando frequências que somam as subtrações. Mas a que geralmente é propagandeada, como a que determina a pureza de um aparelho, a pureza no timbre, a pureza na tonalidade, é geralmente a geração dos harmônicos. E isso se soma, essas harmônicas se somam, criando um número que expressa a total harmônica distorção, a distorção harmônica total, chamada de THD. E isso é que aparece lá nos aparelhos, nos Pioneer, nos Mara, 0,06 a 0,05. Eu tenho um amplificador com 0,001, eu tenho um amplificador com 0,000239, me parece, uma coisa assim. Enfim, essas distorções harmônicas são algo que incomoda, são algo que polui e elas fazem parte de todo e qualquer amplificador do mundo. E de qualquer tipo, dos digitais, digital já começa em 0,2, 0,3, alguns deles já começam em 1%. Depende de qual digital, de qual modelo, em que época que foi feito, qual o nível de evolução, porque mesmo os classes D, você tem várias classes. Um que usa portadores de 100 kHz, de 40 kHz, de 200 kHz, de 500 kHz, tem um de megaciclo, de mais de megaciclo. Então, existem diferenças mesmo nos digitais. Mas vamos ao que me interessa, que é o analógico, que nos interessa especificamente, já que o canal é mais ligado a áudio analógico, é mais ligado a transistor de junção, transistor de junção, chamado BJT, que é BGT, aliás, Bipolar Junction Transistor, BJT, aliás. Bipolar Junction Transistor, são os transistores normais, bipolares, e discretos, umificadores discretos, geralmente a distorção é considerada como abaixo de 0,1. As pessoas mais sofisticadas do high end costumam considerar 0,08 para baixo, e geralmente eu uso esse como padrão de referência para mim, 0,08 é chamado de high end. Mas como é que é feito esse negócio? Como é que surge esse negócio? É sabido que você coloca dentro de um amplificador, as frequências dentro do amplificador, e elas geram harmônicos dentro do amplificador. O grande inferno dessa história toda, meus amigos, que os harmônicos são gerados, não é essa coisa simplista do que geralmente a gente faz, não. Que a gente coloca um sinal de um quilociclo. Veja bem, o método que existe analógico com os medidores distorções da Rio Lepacarra, que você digitava um sinal de mil ciclos. E depois, no amplificador, perto do ceifamento, mas abaixo do ceifamento, isso é muito importante, e esse espectro que vocês estão vendo aí de frequência, uma imagem que eu coloquei para segurar, ele mostra harmônicos, mas está representando a onda quadrada, porque a onda quadrada é uma representação de um monte de harmônicos gerados de ondas senoidais. E ela tem esse tipo de perfil que você vê descendente aqui, quer dizer, isso aqui é uma onda quadrada normal. Então, quando você amplifica os sinais e entra no ceifamento, você começa a transformar a sua onda senoidal, e aos poucos, em onda quadrada. Quanto mais volume você dá, mais onda quadrada você terá, e quando você tiver a onda quadrada total, os seus harmônicos estarão esses paliteiros aí, representando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o seis, o sete, o sete, o oitavo, o nono, o décimo. Os harmônicos pares, existem os pares e os estes ímpares. O ouvido humano gosta muito dos pares, são os harmônicos consonantes, os harmônicos que nos agradam o ouvido. Existem os harmônicos dissonantes, aqueles harmônicos que desafinam. Os harmônicos feios, que geralmente são os ímpares. Está certo? A gente gosta muito dos pares, geralmente o segundo harmônico é o que a gente gosta mais, e por isso as válvulas são tão legais, porque quando elas saturam, quando eles entram no ceifamento, elas produzem muito do segundo harmônico. Na verdade, produz-se o segundo harmônico em qualquer volume, mas acontece que aparece muito mais na hora da saturação. Durante os volumes normais, as quantidades de harmônicos são bastante pequenas, são quase que insignificantes nos bons amplificadores, mas estão presentes lá, e essa característica de ter mais segundo do que terceiro, mais terceiro do que quinto, ou mais sétimo, mais sétimo do que todos os outros harmônicos, essas coisas, todas essas características, não só no momento de você fazer a medição do harmônico com sinal, já lá no LMA do Threshold, lá no LMA do ceifamento, mas em outras faixas de volume, elas também estão presentes lá, estão presentes lá em pequena intensidade, de forma quase que desprezível, mas obedecendo essa proporção, que é uma característica inerente a cada amplificador especial. Cada amplificador, quando você injeta por um sinal, por exemplo, meus círculos, ele gera harmônicos, não existe primeiro harmônico, atenção, não existe primeiro harmônico, atenção, não existe primeiro harmônico, essa palavra não existe, não fale primeiro harmônico, para você não aparecer o imbecil, não fale primeiro harmônico, o primeiro harmônico que aparece, o harmônico primeiro já é o segundo, o primeiro harmônico se confunde com a frequência fundamental, geralmente nos testes você injeta mil círculos, e os aparelhos analógicos, eles fazem o seguinte, eles pegam aquele sinal de mil círculos, pegam o sinal da saída do amplificador, que está recebendo mil círculos, já perto do limiar do volume, ele pega, entra no filtro chamado nulo, ou notch, um filtro notch, é um filtro que completamente remove esse um quilocírculo, então, o que aparece ali como resultado? Que outras frequências são essas, se você injetou mil círculos? Como é que ainda tem frequências lá, depois que você removeu os mil círculos? São os harmônicos que foram gerados. Aí, geralmente, esses instrumentos analógicos, eles medem o somatório de todos esses harmônicos, tem lá segundo, tem terceiro, tem quarto, em proporções diferentes, mas os aparelhos de medição analógica, geralmente, eles medem o total, mas eles têm a condição também de você fazer uma medição particular, o harmônico em segundo harmônico, no terceiro, no quarto, você tem condições de ajustar para isso também. É uma operação meio chatinha, mas você pode fazer. Mas você pode obter, geralmente, é o que a agulha do aparelho te mostra, é a distorção harmônica total, harmônica total que o aparelho produz. Aí você diz assim, pô, que legal, quer dizer, então, distorção harmônica, são os sinais de mil ciclos distorcidos, e não, não é nada disso. A distorção harmônica são os harmônicos gerados de um ciclo, quando você injetar um ciclo, dois ciclos, três ciclos, três ciclos, oito ciclos, doze ciclos, 22, 32, 42, 64, 82, 92, 101, 102, 201, 218, 23, 24, 25, 27, 28, 300, 201, 500, 600, 600, 600, 800, 900, 901, 902, 903, 0, 1000, 1002, 2000, 2000, 2000, 3000, e um, e dois, são os harmônicos gerados por todas as frequências do espectro, depende de que músicas que você está entrando, que frequências tem. Nas músicas você está entrando, quanto mais rica for a música, mais harmônico você vai ter gerados, porque essas coisas são geradas dentro dos sistemas mesmo. Os amplificadores tipo Pioneer, McIntosh, Marx, é muita mentira, eles fazem a medição apenas no amplificador de potência, dão a propaganda 0,006, mas é apenas no amplificador de potência, na verdade eles usam também controle de tonalidade e pré-harmificadores, e essas coisas são uma desgraça, e já começam o melhor deles em 0,15, 0,2, ou seja, a realidade desses amplificadores, o McIntosh é 0,25, 0,30, 0,40, 0,4% de distorção harmônica, e nunca 0,06, quando eles falam que é 0,06, isso é mentira. Está entendendo? Eles usam um macete, eles medem por só a etapa de potência. Na mesma forma, eu também, como eu só produzo com a etapa de potência, eu meço só a etapa de potência, e ainda peço a vocês, pelo amor de Deus, não use controle de tonalidade para não cagar tudo, porque o controle de tonalidade em si só, ele distorce muito mais do que o amplificador. Então, como eu expliquei para vocês, são as frequências que são geradas a partir de uma fundamental que você injeta. Aí você fala, o que é Fourier? Bom, é FFT, Fast Fourier Transform, é um sistema de uma equação, é uma calculeira que chega à conclusão, sabe, utilizando os sistemas digitais, os simuladores, que chega à conclusão dos harmônicos, detecta os harmônicos e te dá essa proporção de harmônicos na base de calculeira, de cálculos matemáticos, está certo? E ele te dá o resultado dos harmônicos. Então, é o FFT, que são funções que estão escritas no osciloscópio, que te permite, é uma função matemática, que te permite fazer essa calculeira e te dá os harmônicos. Ele te mostra os palitos, aqueles palitos que você vê, do segundo, terceiro, quarto e quinto harmônico, está certo? Isso te dá a qualidade, quanto menos, melhor. As válvulas, geralmente, elas distorcem mais no segundo harmônico, os transitoris, geralmente, mais no terceiro harmônico. Nós gostamos do que eu já falei, os segundos dos pares, e não gostamos muito dos harmônicos ímpares. A distorção maior acontece na hora de saturação, por isso que a válvula é considerada tão legal, que quando usa na guitarra e o cara arrepia, bota para a guitarra e... Ali, o que vai ter é muito de segundo harmônico, e por isso agrada. E é no momento da saturação, no momento dos volumes baixos, na verdade, a válvula, que todo mundo se apaixona por ela, é um dispositivo que mede muito mal. Ela apresenta, mesmo em volumes normais de operação, uma quantidade de segundo harmônico bastante grande, normalmente maior do que transistores. Bons projetos de transistores, é claro. Muito bons projetos de transistores. Aí ela apresenta harmônicos até maiores, mas são os segundos harmônicos que nós gostamos, então isso não nos incomoda, não fede nem cheira. Está certo? Então existem harmônicos que são gerados, fora do ceifamento, fora da distorção, fora de que quando o sinal senoidal, que você entra em mil ciclos, você começa a se achatar e começa a se transformar em onda quadrada, mesmo nesse momento, você tem harmônicos que estão lá, e eles dão a característica própria do seu amplificador. Então você tem aqui essa imagem que mostra aqui, olha, a fundamental, que é esse palito, é isso que você vê no osciloscópio, quando você aperta a tecla FFT, você tem a fundamental e você tem o segundo harmônico, não é primeiro harmônico, cuidado, é em segundo harmônico, começa de segundo, não tem primeiro, primeiro se confunde com a fundamental. Segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, está certo. Então aqui, como aqui, a coisa aqui deve ser mil, dois mil, fundamental, não é estranho essa função, isso aqui deve ser mil, dois mil, três mil, quatro mil, geralmente é assim, mil é fundamental, aí dois mil, três mil, mas você pode pegar o harmônico sozinho e medir o harmônico de 500 ciclos, de mil ciclos. Você pode medir os harmônicos gerados em 10 quilociclos, qual é o primeiro, o segundo harmônico de 10 quilociclos? O primeiro harmônico não existe, cuidado, o segundo harmônico de 10 quilociclos já é 20 mil ciclos, 20 quilociclos já está no limite, o terceiro harmônico já não é nem mais audível para você, pouco interessa. Agora você pega o harmônico de 10 ciclos, o segundo harmônico já é 20, o terceiro harmônico já é 30, você está me entendendo? É bastante rico essa faixa. O que normalmente se faz é começar em mil ciclos, que é a frequência fundamental, que se é utilizada como referência em tudo, inclusive as impedâncias são medidas em mil ciclos, mil ciclos é uma tensão de referência para ajuste, para calibração de todos os aparelhos do planeta Terra. Aí você tem uma representação de harmônicos, onde você tem neste amplificador particular aqui, uma quantidade de quarto harmônico maior do que, de terceiro e maior do que segundo harmônico. Isso dá uma característica bastante enjoada no som, mas esse aqui, olha, você repara, ele tem o terceiro harmônico menor do que o segundo. O segundo harmônico está sendo maior do que o terceiro, isso é um som aqui que a gente costuma dizer que tem umas certas características valvuladas, mas não é valvulado, porque o valvulado não faz um quarto harmônico tão grande. Normalmente, os harmônicos vão subindo, geralmente o terceiro é menor do que o segundo, geralmente o quarto é menor que o terceiro, geralmente o quinto é menor do que o quarto, geralmente o sexto é menor do que o quinto, o sétimo geralmente é menor que o sexto, e assim vai se reduzindo. É uma forma de você avaliar qualidades de amplificadores, é a distorção harmônica total. A distorção harmônica total, ele pega o 0,01 daqui, pega o 0,02 daqui, pega o 0,08 daqui, pega o 0,06, pega o 0,001 daqui, some isso tudo e te dá um valor. 0,08 é a somatória de todos os harmônicos que apareceram, baseado na frequência fundamental que você injetou de mil ciclos, está certo? Isso quer dizer que os amplificadores, eles sujam naturalmente o som, isso quer dizer que os amplificadores, eles por si só, eles não reproduzem perfeitamente o sinal que entra. Eles, por uma característica própria deles, eles geram harmônicos. E aí é que o grande pulo do gato, é como é que você reduz esses harmônicos, e que são os harmônicos melhores que você deve tentar reduzir, e a qualidade dos amplificadores, ele fica melhor, quanto menos harmônicos ele apresentar. Normalmente 0,1, todo ser humano já nota, 0,2 todo mundo percebe, 0,3 incomoda muito, 0,5 é som porcaria, 1% até esses meninos maluquinhos notam, e 10% é aquele abijudo do som doido, mas que muita gente gosta em baile, esse baile em eventos e distorções de até 10%, por isso que os circuitos integrados são especificados, que a potência dele em 10% de distorção, eles botam lá a potência, 50 watts em 10% de distorção, você vai ver na verdade, o desgraçado tem 15, 20, 25, e 50, 100 watts em 10% de distorção, que é uma distorção inútil, ninguém vai ouvir naquele volume, o que interessa é a distorção na faixa de Rayen, de 0,1 para baixo, melhor ainda de 0,08 para baixo, entendeu? Isso é só um básico, não gosto de teoria, mas veio o André, me fez algumas perguntas ligadas à teoria, porque o André, ele é bom demais, melhor que eu na prática de conceitos e tudo, mas ele é fraco de teoria, como eu também sou, eu sou mais da prática, mas o André, ele é mais da prática do que eu, e eu tenho um pouquinho mais de teoria, porque andei fazendo discursos com os malucos dos japoneses, que saco com essa parte de teoria, eu sou insuportável, eu espero que isso dê um rapa-rapa, recorreco, porque esse é o básico do básico, do bem abado, do primário, do que da introdução, só para dar uma pala para vocês, mas isso é bem primário, e você diz, pô, Carlos, está meio errado, deve estar mesmo, mas está impreciso também, acho.